E aí, cobrachado, tem como ajudar nós aí, ó, como é que tá aqui a circulação aqui, ó. Ah, a gente quase entrou em casa, ó. Aí, ó. É a rua projetada 24, da Ribeira Vista. A prefeitura pode tomar de conta pra arrumar essa rua aqui, ó. Fazer uma galeria pra sair desse correio normal que a árvore tá entrando aqui dentro das casas aqui, ó. Carregaram as manilhas, mas não vieram pra terminar de fazer o serviço deles. Carregaram as manilhas, mas não vieram pra terminar de fazer o serviço deles. Carregaram as manilhas, mas não vieram pra terminar de fazer o serviço deles. A CIDADE NO BRASIL